Porque agora, irmã Joseneide, todos que estão acompanhando em casa e aqui no santuário, nós vamos ver uma matéria que foi preparada pela nossa equipe, muito linda, uma família aqui de Trindade Goiás, foi lá para o Santuário Nacional agradecer uma graça alcançada. E nós, olha que lindo gente, encontramos essa família lá em São Paulo e eles falaram com a nossa equipe, nós vamos conferir juntos, você que está em casa, vai conferir essa linda história de devoção junto com a gente. Mil quilômetros, essa é a distância que separa a casa da mãe aparecida do Santuário do Divino Pai Eterno. Mas o que une essas duas basílicas, símbolos da fé do povo brasileiro, é a fé. E é essa mesma fé que trouxe essa família da cidade de Trindade Goiás até a Aparecida no interior de São Paulo. E o motivo de estar aqui é agradecer a Nossa Senhora as inúmeras graças alcançadas. A gente só tem a agradecer por tudo, pela família, pela vida, pela saúde, enfim, por tudo, né? E pela oportunidade de estar aqui nesse momento. Uma emoção, assim, muito grande, tanto com o Pai Eterno, quanto com a Nossa Senhora, que é a nossa mãe, né? Que a gente pede todos os dias, né? Pelo Pai Eterno e pela mãe, que nos cubra de bênção e saúde. E quando Maria esteve aqui, há 15 anos atrás, tudo era bem diferente. Hoje, ela vê o Santuário com uma outra cara. É muito emocionante e a gente vê também a diferença, né? Como que mudou, né? Em pouco tempo não, porque 15 anos é muito tempo, mas é uma mudança total, né? E o motivo de toda a família estar aqui é o de agradecer duas graças alcançadas. E quem conta a história é a filha Virgínia. É, viemos aqui pra agradecer a Nossa Senhora, o Divino Pai Eterno também, que a gente mora na casa dele, né? Lá em Trindade. Então, a minha gratidão lá com ele já cumpri, mas na realidade a gente cumpre todos os dias, né? Rezando e orando por ele e agradecendo. E a gente veio aqui trazer, eu vim trazer esse cabelo, que foi uma graça recebida pela vida da minha mãe. O ano passado, em setembro, a gente descobriu que ela estava com leucemia e ela ficou muito ruim e a gente teve muito medo de perdê-la. Mas Nossa Senhora, o Divino Pai Eterno, nos concedeu a graça de restabelecer a saúde dela e ela está aqui hoje com a gente, graças a Deus, nesse momento, forte, saudável e se Deus quiser por muitos e muitos anos. E essa roupinha eu trouxe pela vida da minha filha mais nova. Com um ano e pouco, a gente quase perdeu ela afogada na piscina. Mas eu segurei firmemente com a imagem da Nossa Senhora, que trouxe ela de volta pra gente, sem salva, sem nenhuma sequela. Então eu vim trazer essa roupinha pra deixar nos braços dela, em forma de agradecimento pela vida dela. E é a fé, tanto no Pai Eterno quanto na Mãe Aparecida, que fizeram a Virgínia acreditar que era possível superar o tempo de tribulações. E de joelhos, ela sobe o caminho do nicho, onde está a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E quando a Virgínia parece não ter forças, o abraço da filha é o que dá energia. E na troca de olhares com a imagem de Aparecida, as lágrimas representam a vitória. Ao fim, o abraço em família celebra a união e nos ensina o caminho, onde se pode chegar quando se tem fé. Virgínia, qual que é a sensação de passar diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida? O que que passa no coração nesse momento? A gratidão, gratidão, gratidão pela nossa vida, muita paz no coração, muito amor e uma sensação inexplicável, inexplicável. De amor, de paz interna e que Deus está sempre com a gente, em todos os momentos da nossa vida. Não foi fácil agora aqui, mas Deus não me deixou fraquejar e eu consegui. Nossa Senhora esteve comigo e está comigo sempre. E o Divino Pai Eterno também.